O Ceará não teve dificuldades para construir o placar ainda no primeiro tempo. Andrigo invade a área, vai no fundo e toca para Elton marcar o primeiro do Vozão. O segundo também tem o carimbo de Andrigo. É dele o passe preciso para Felipe Azevedo marcar o segundo. O Salgueiro até tentou complicar o jogo para o Ceará no segundo tempo. Mas quem marcou mais um foi o próprio Ceará. O gol foi anulado pelo árbitro Caio Max do Rio Grande do Norte. Até agora ninguém sabe o que ele marcou. Fio de jogo, Ceará 2, Salgueiro 0.